Os dois times em campo, você curtindo ao vivo nessa madrugada aqui no Brasil, aqui... Em relação ao dólar americano, por exemplo, né? E até mesmo o do Gabriel. Encaminha a classificação para as oitavas e final. Aí domina, baixa a bola programada para trabalhar o Danilo. Ele agora faz o lançamento para a coger aqui do Gabriel Jesus. Ele tenta alcançar. A bola foi muito forte para ele. Isso na indicação do Bandeira, na finalização do Bandeira, o Atro. Confirma o gol para a Hungria. O gol do Mervô, né? O jogador que marcou três gols na estreia. Na vitória de 5 a 1. Teve uma outra oportunidade para lançar que seria melhor para a área, né? Vamos ver esse levantamento. Tentativa ali do Gabriel. Tentativa ali do Gabriel. Estamos à frente. Primeiro gol. Tentou a jogada. Ficou no chão. Chegou o Thomas dividindo. Aleph tenta. Gabriel dá um toquezinho ali por baixo. Briga pela bola. Ela sobe. O Aleph toca de cabeça. Também do Brasil. Antes do gol falava da tradição húngara, né? Ali a decadência do futebol húngaro. Inclusive, o Divan limpa a jogada. Clareia por ali. Faz o lançamento lá na esquerda. O domínio do Gabriel. Ele pedala. Traz pelo meio. Gabriel Jesus vai arriscar para o gol. E a bola vai para fora. A trave. Depois ali o rebote. O jogador caiu. O Brasil contra-atacou. E a finalização, por isso, não só da seleção brasileira, mas de toda a competição. Olha só que entrada dura. Olha só, a gente revê. É por trás mesmo, né? Porque o jogador brasileiro está de costas ali. E a chegada do Tamas é violentíssima. Violentíssima. Se o Alves quisesse, poderia mostrar até o vermelho direto. Deu o amarelo. Já virada brasileira. Contativo do passe. A bola passou. Chegou no Gabriel. Bateu. Defendeu o Zekele. Olha o rebote. O Gabriel briga. A bola. Tudo para começar. É uma pressão brasileira, hein? Para empatar, virar. Aí o João Pedro, tocando para o Gabriel Jesus. Dois palmeirenses. O Gabriel para o João Pedro. Agora, aí o Danilo. De sábado para domingo. Aí só essa tentativa ali no círculo central do campo. O Brasil recupera. O Brasil recupera. Anac. Protege. Gira o Gabriel. Faz o lançamento para a área. Marcos Guilherme de primeira no cantinho. Na caída da bola. Ele já bate. Sem deixá-la cair. Mas não perca. É a partir de 8h15. Tem a transmissão do Sport TV. Aí a tentativa do Gabriel Jesus. Tocando a bola na direita para o Judivan. Na área Judivan. Tenta achar o espaço. Levantou. Nova Zelândia. O Mundial Sub-20. A Copa do Mundo Sub-20 de futebol. Brasil tentando aí o gol de empate. Brasil venceu na estreia 4x2 a Nigéria. Tenta a vitória aí para se classificar para as oitavas de final. Aí o Gabriel Jesus. Tocou para a aventura. Judivan. Tentou essa devolução. Vai dar um bote. Atrasa um pouquinho. O adversário chega um pouco mais rápido. Falta. E dependendo da situação. O árbitro já tem esse peso aí da expulsão de um lado. Não que ele esteja errado na expulsão de um lado. Mas não tem um jogador com cartão amarelo. Mata uma jogada. Vai sair. Jorge. Aí o Gabriel Jesus. 33. Vamos chegando aos 34 minutos. É só o primeiro tempo. E tem muita... Fala chega na entrada da área. Gabriel. Na linha de fundo. Tenta o cruzamento. Brasileira. Marlon. Marlon. A marcação chega justa. A Hungria perdeu o Tamas. O lateral esquerdo. Aí o Gabriel. Rosquilha. Matou no peito. O Aleph está de costas para o gol ali. Para tentar uma finalização. Acabou ficando no chão. O Aleph. Gabriel brigou. O Gabriel brigou. Recuperou para o Brasil. Foi para dentro da área. Conseguiu o drible. Que jogada. Gabriel tocou o Juniva. Quieto. Gabriel acabou passando. Mas o... E é esse canteio. Tentativa pelo meio Acabou perdendo a bola ali O Aleph conseguindo No toque, a bola chega na esquerda Para o Andrés Pereira, está dentro da área Ele abriu espaço para bater para o gol Sai lançamento Para o Gabriel Jesus O jogador do Palmeiras vai receber Chega ali, rinde a linha lateral Encarna a marcação do Forgat Tenta o passe O Ape está parando Marcando falta A falta em cima do Gabriel Jogaram lá à direita para o apoio do lateral do Palmeiras João Pedro Aí Gabriel Jesus, também do Palmeiras Já, já Domina a bola Olha para o meio Sai o lançamento para o Gabriel O Gabriel tenta o domínio Uma pena ali, a bola escapuliu Vai tentar trabalhar agora Ele contra o Nadi Balançar a bola, né? De um lado para o outro Girar para lá, para cá Acha o espaço Girou bem, Gabriel E bateu, parece de bico De bico na bola Ele estava pressionado também pela marcação Ele dá de bico Pega muito mal Essa é uma bicuda mesmo na bola E está bem claro que o técnico húngaro vai ficar bastante feliz se empatar essa partida Ele deu para a frente do Naljean Na direção do Gabriel Gabriel Jesus Evitou a marcação Ficou de frente Adiantou demais Teve que dividir Vamos aí para os minutos finais 39 minutos O Brasil lutando pela virada E chega bem com o Gabriel Na força Ganhou Tentou o drible Penalte Penalte para o Brasil O penalte no Gabriel Jesus 39 minutos do segundo tempo O árbitro saudita é cercado ali pelos húngaros Vamos rever o lance Gabriel ganha Na força Levou Tentou o drible Ele dá uma puxadinha na bola Sai ali o goleiro por baixo Tentou evitar o toque ali O Gabriel Jesus Ele dá um salto Mas parece que o gol da Hungria Numa falha do Jean Mas num erro de arbitragem A bola realmente não entrou A arbitragem Diz que sim Vou ser ligado aqui no Canal Campeão Madrugada Começou 4 da manhã a partida Ao vivo O Sport TV transmitindo A vitória digirada Suada do Brasil Agora tomou uma pancada Lá na canela O João Opa E a lateral para o Brasil E olha Terminou a Alemanha A Alemanha venceu Os Bequistão por 3 a 0 Já vai se classificando Agora pela demora Toma cartão amarelo Ali o Gabriel Jesus Pela demora em cobrar o lateral Também não era Para a Coreia do Norte Olha só o Brasil chegando Para fazer o terceiro Defendeu o Zekele Gabriel Jesus Que está fora do último jogo Agora contra a Coreia do Norte Aí ela passou longe Às vezes o Biquinho É um recurso Dá muitas vezes certo Agora deu errado Ó 工ógui Bocos